O que representa é fazer o bem, né? E essa ação aqui, cara, é muito especial. Esse ano nós estamos trabalhando com crianças também, então, cara, criança é o futuro. Essa experiência é inesquecível, um dia marcante, um dia glorioso e gratificante. A gente sai daqui renovado, de energia e dessa juventude toda, dessas crianças que a gente conseguiu ajudar. E é maravilhoso estar aqui, é um dia muito gratificante, né? Eu acho que é mais gratificante para nós do que para as pessoas que recebem essa ação. Saber amar, saber deixar alguém te amar, saber 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 deixar alguém te amar. E aí, gente, vamos lá. Vai lá. Abreu! 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 Estou muito feliz em fazer parte do trabalho voluntário e trazer um pouquinho de alegria para todos que estão aqui envolvidos dentro desse projeto maravilhoso dentro da Telefônica Viu. Talvez seja a parte mais importante que a gente tenha a fazer, porque a gente dedica muito tempo para o nosso trabalho diário, oito horas diárias de trabalho, e às vezes a gente esquece que coisas simples da CHT que a gente pode fazer em pouco tempo, a gente já ajuda muito as pessoas. É como uma corrente do bem. É você dar e saber que essas pessoas vão aproveitar e que futuramente elas vão contribuir com outras pessoas e vira um ciclo, sabe, de as pessoas se ajudando. É devolver um pouco ao mundo o que você tem. Acho que o pouco que eu tenho eu posso doar e trazer mais para as pessoas. E a visão da Telefônica, de poder proporcionar isso para tentar tornar o mundo melhor, acho que é perfeita. É a décima quinta edição que a gente participa e é impressionante como a cada edição a gente consegue se reinventar. E o mais bacana de tudo é que a gente vai deixar legado. A gente está construindo uma sala de costura para fazer com que as mães dessas crianças possam vir, aprender a costurar e conseguir ter o seu próprio rendimento. E também hortas, né, para que elas plantem e consigam vender nos mercados locais. Então, não é só vir aqui e pintar a parede. Na verdade, a gente quer fazer algo muito maior, que é possibilitar que essas pessoas consigam andar de forma digna com as suas próprias pernas. transformação de vida, de vidas, né? É um aprendizado a cada dia. Mais um apoio, né, para nós. E nós só temos a agradecer. Me sinto muito feliz com a Telefônica. Nós ajudamos, colaborando conosco. A verdade é investir nessas crianças, investir nesse futuro. É trazer mais significado ao trabalho, porque a Telefônica não é só serviço. A Telefônica também é sustentabilidade. Deixando uma marca aqui para essas crianças e deixar o sentido do nome Telefônica aqui também. É transformar vidas. É sair um pouquinho da rotina, pensar no próximo. E assim, é só crescimento, satisfação, alegria de ver que todas as atividades que propomos, não só para as crianças, mas para as suas famílias, faz a diferença, realmente. A gente percebe que essas famílias, essas crianças, precisam apenas de uma oportunidade. Saber amar Ei! 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 Ei!